Jogador da segunda divisão do futebol mexicano interessa ao Goiás. Venha saber mais sobre o meio campista Hernan Riascos, logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vindo Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se você é a primeira vez que está aqui nesse canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e vamos lá. O Goiás está atrás. Brincadeira, gente. Essa é a informação falsa, é uma brincadeira que a gente fez sobre o tal do meio campista Hernan Riascos. Nada mais, nada menos que é o nosso queridíssimo Vitor Pimenta. A gente pegou uma foto dele jogando bola e publicou nos grupos de WhatsApp brincando. Aí a gente levou para o Twitter também e deu o engajamento do caramba, viu? Muita gente acreditando aí que esse tal meia meio campista mexicano lá na segunda divisão Hernan Riascos viria para o Goiás. Alguns torcedores até se irritaram, né? Falando que o Goiás fazia esse tipo de apostas, não sei o que, não sei o que lá. Então eu vou mostrar aqui um pouco dos tweets, as questões. Mas era só uma brincadeira, nada de sério, só para enterter o pessoal mesmo, aquelas zoeirinhas de leve. Então aí, esses dias para trás, eu fui lá e postei no meu Twitter, né? Interesse. Goiás está atrás do meio campista Hernan Riasco, que atuou no Santa Cruz do México da segunda divisão do campeonato mexicano. O jogador agrada muito a direção de futebol do Goiás e não medirá esforço para contar com o atleta. Info, Vitor Pimenta. Então eu já marquei o Pimenta aqui, já no tweet, para o pessoal já ver, né? Não sei, né? Aqui, Vitor Pimenta, né? E aqui é a foto, né? Olha a pinta de jogador. Não tem como não acreditar que o Goiás não iria atrás do jogador. Olha a classe, olha o jeito que trata a Redonda. Isso aqui é um craque. Se vacilar na Serrinha, do jeito que ele vai lá do... Do jeito que ele está indo lá na Serrinha, fazendo coletivo, fazendo entrevista, o Goiás pega ele mesmo, contrata ele mesmo, hein? Então, alguns comentários aqui, né? Ó, João Paulo. O Goiás está contratando um jogador de segunda divisão do México. Aí faz a gente sonhar. Vou entrar em forma aqui e voltar a jogar lá no Goiânia, só site. Vai, Goiás, me contrata. Pode ser, hein? Será? Será? Botando em forma, pode ser melhor que muita gente por aí, ó. Ó, o pessoal aqui é o Marcos Vinícius Gerê, já sacou, né? Que tem cara de peladeiro. O Esmeraldino, sincero, caiu no bait legal, deu risadas aqui. Certeza que já viram esse bagre lá nas dependências do Goiás, ó. Chamando o Vitor Pimenta de bagre. Que crime. Como assim? Aí o Pavo Marcos. Tem que contratar em outras posições. Só chega meia. Ó, o Gabriel Borges, lá da galera do vidro. Parece que ele é bom de vestuário. Bom de grupo. Bom de vestuário, não, né? Esse é bom de vestiário. Se dá bem com todos. Ele é uma espécie de Daniel Alves, um de passo, é bem quisto. O próprio Vitor Pimenta aqui, não entrando na brincadeira. Bom volante de marcação. Seu forte são as entradas, inclusive, tem duas na cabeça. Ele pegou pesado, hein? O doutor Esmeraldino pegou pesado com o nosso queridíssimo Vitor Pimenta aqui. Eu poderia te responder, mas vou te manter o decoro. O Carlão, chefe, já mandou o bagre, né? Falou do bagre. Falou que é da mesma altura que o palácio. Será que o palácio se é baixo? O Vitor Pimenta é alto, pô. Em altura. E a brincadeira já começou a correr nos grupos do Facebook, oficial, né? Então aí o pessoal levou a sério aí a brincadeira. A culpa do Cabral aqui, ó. Velocidade, habilidade, jogar ele impecável. Chuta bem de direito e esquerdo. Todas as qualidades faltam nessa máquina aí. Ah, é a zoeira maravilhosa. Enquanto no fundo aqui, ó. É, aqui, Goiânia. Fiquei sabendo que ele é bom na noitada. Aí o Gabs aqui, ó. Sim, dorme nas noites. É, aí, aí. Aqui o Orlando Matheus. É, aposto porque não achei muita coisa desse cara na internet. Cara, já, já zoeira. Aí alguns foram mais longe, né, de ver os retweets que aconteceram. Ó, coach tweets. Ó, o Jackão da Massa. Eu que fui pesquisar quem é esse jogador. Caiu no bait. Esse aqui deve ser bagre com força, Nasser. Ih, será que é bagre? Mais um dia garimpando por pra dar pros outros daqui um mês. Isso aí, ó. Será? Vai dar pros outros daqui uns meses, ou Vitor Pimenta? Pesado. Ó, o Vitor Pimenta complementou a informação aqui, ó. Ele chega em palestrado até o final de 2024 com a opção de compra. Chega... Chega pra jogar. E um pouquinho da zoeira que a gente fez aí. Nada sério, viu, pessoal? Goiás segue aí analisando os nomes, mas infelizmente o Hernan Riascos não é um deles. Não é um jogador verídeo, é uma gente que fez uma zoeira aí. Comenta aqui nos... Deixa aqui nos comentários o que você achou aí dessa brincadeira. Se foi legal. Ou um carro de som passando aqui. Que delícia. Ah, muito bom. Atrapalhando o vídeo. Anúncios e anúncios e anúncios. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos essa brincadeira. E tamo junto. Lembrando também... Antes de encerrar, lembrando que toda segunda-feira tem Live Verdão. Às 20 horas, às 8 horas da noite tem Live Verdão com muita informação sobre o Goiás. Deixe seu like, se inscreva no canal. E até mais. Deixe seu like, se inscreva no canal.